Oi, eu sou a voz de peito Eu sou a cabeça Eu sou a mista Eu sou o velho Quando eu comecei lá atrás, ninguém nunca me contou que essas quatro vozes são fundamentais Para que os cantores profissionais cantem notas agudas com muito poder e 0% de esforço Quando finalmente descobrimos esse pulo do gato, desenvolvemos um treinamento Onde você, mesmo sendo total iniciante, pode em um mês aprender essas quatro vozes E cantar qualquer música que você quiser Sem doer, sem forçar, sem se espremer, sem se esmigalhar Basta você me chamar no WhatsApp, que eu quero ouvir a sua voz E você vai participar desse treinamento presencial Onde eu, em pessoa, e toda a equipe da Salmos vai mentorear você Chame, porque as vagas são limitadas e essa pode ser a única vez que você vê esse anúncio no seu feed Oh, you say I am loved When I can't feel the pain Oh, you say I am strong When I think I am weak And you say I am held When I am for a chore And when I don't belong Oh, you say I am yours And I believe Oh, I believe What you say to me É uma coisa extraordinária quando você vê Porque ensina tanta coisa em um mês Que a pessoa fala, tipo, nossa, um mês Ensina tudo isso É meio difícil, né? Mas ensina E muito bem Hoje em dia, eu tenho total controle Por exemplo, vai de cabeça, vai mista, vibrato, melisma Entre muitas outras coisas que ensinou E segredinhos que é tão básico, sabe? Que a gente acaba aprendendo E pega de um jeito que é incrível Então eu tenho que agradecer demais pelos Salmos Por tudo que me ensinou E também super recomendar pra vocês Porque vale muito a pena Então é isso, gente Beijos Esse curso intensivo foi muito bom Porque me trouxe teoria prática De maneira fácil Uma aprendizagem muito leve Muito gostosa de fazer Que super funcionou E eu percebi uma mudança muito grande Na forma de cantar De refazer as técnicas propostas Cheguei ao final do curso Muito satisfeita com o resultado O que me estimulou Que me incentivou A continuar o extensivo E tem sido uma jornada incrível Os funcionários são muito especiais A professora Principalmente a Suelen Que foi minha professora É uma querida Sempre disponível Sempre tirando as dúvidas Que eu tinha Então foi tudo muito bom Façam Se você tem a oportunidade Que vai com certeza Engrandecer o seu ministério Vai te trazer Uma maneira diferente De ver a música E com certeza Vai ser uma benção Na sua vida Um abraço Fiquem com Deus